A Associação da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus celebrou o trânsito, Páscoa, Passagem e Morte de São Francisco de Assis. A encenação aconteceu na cidade de Maria, em Barretos. Este é o destaque final do JCTV. Ao cair da tarde de 3 de outubro, a Associação da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus se reuniu para celebrar o trânsito de São Francisco. A celebração da Páscoa, Passagem e Morte de São Francisco é um costume tradicional da Ordem Franciscana. Conhecedores desta realidade maravilhosa e ao mesmo tempo angustiante e cheia de esperança, queremos, a exemplo do seráfico pai, celebrar o dom da vida e aceitar a morte como irmã, caminho único para a ressurreição. Voltados para o coração de Assis há mais de 800 anos, os freis cantaram, atendendo a um pedido de São Francisco, que quis ser colocado sobre a terra e pediu para que cantassem. E ele também cantou com os seus irmãos o Salmo 141, que fala do desejo de ir para Deus. A Vós, Mão de Mústico, Sois Vós, meu abrigo e herança na terra dos vivos. Escutai, meu amor, minha prece, porque fui por demais humilhado. Participaram nessa encenação todas as congregações que se fazem presentes na cidade de Maria, em Barretos. A meditação sobre a passagem de São Francisco desse mundo para a eternidade foi uma linda e tocante preparação para o dia de São Francisco, celebrado com missa do Frei Francisco Belotti, transmitida aqui pelo Canal da Família, em comemoração à devoção ao Santo de Assis. Nosso verbo é servir, nosso verbo é amar.